A filha do céu é um grande, que apaixona pelos jovens, Dona Luz, um vampiro do clã do Salgapiano. E assim, os dois jovens casaram-se escondidos de canto-clã, e no ritual marcado, onde tocaram canções, que fizeram sua primeira noite de arroz. Foi isso muito bem essa história de população maldita. Nasceram duas crianças, os primeiros índices da terra. As duas crianças possuíam características físicas diferentes. Uma parecida no grupo de jovens, e a outra com um dos filhos, e foi então confiada e separada. Pois as duas crianças juntas, as dois de lua vermelha, tinham a volta a ser condutado. Mas a outra criança, foi a chuína certa. Eu sou a filha de um dos filhos! E você que meia o que busca no meu irmão, meu homem do infertadeiro amor, o Carlos Francisco! Aquele meu perdão, meu sangue, para a sua libertação! A partir de agora, o mundo vai pertenciar o momento mais sobrinho da história! E mais penetroso que a naudição de Caim, condenado a se alimentar no destaque de sua própria raça, Pelo resto de sua existência! E mais agressivo que o castigo de cão, domino pelo seu sonho é, Por ter o visto descido e que seduzido pelos céus, transformou-se numa verdadeira fera!